Oi, negrinhas! Tudo bem? Hoje finalmente vim fazer pra vocês tour pelo meu corpo. Vou mostrar pra vocês como é que tá meu corpo pós-parto. Eu já fiz um vídeo contando quando eu tava grávida. Fiz um tour pelo meu corpo de grávida. Pra quem quiser ver, vou deixar o link aqui embaixo. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá meu corpo depois do parto. Vem comigo! Au! Bom, gente, é o seguinte. Hoje faz 38 dias que eu tive a Manu. E é importante dizer pra vocês o peso que eu ganhei. Eu ganhei 20kg durante a minha gestação. Porque eu comia bastante e eu não me privei das coisas que eu gostava. Só que eu comia em grande quantidade porque eu sentia mais fome e mais gula também. E, gente, eu não me privei de nada, de verdade. Eu vi intensamente. Dizem que o certo é você ganhar 1kg por mês. Mas no meu caso foi impossível. Eu ganhei 20kg. Então antes eu pesava 64kg. E agora não. E quando eu ganhei a Manu estava com 84kg. Fiquei bem inchada. O rosto bem inchado. Tanto que eu me achei bem mais bonita. Grávida. Com uns 20kg a mais do que agora. E aí, gente, eu vou passar aqui umas imagens pra vocês. Que eu não fiquei filmando todo dia. Porque eu acabei esquecendo. Mas eu vou deixar pra vocês verem. Um pouquinho da evolução. Pelo menos da primeira semana. De como tava principalmente a minha barriga. Que eu acho que é o que mais as pessoas querem saber, né. Como é que ficou a minha barriga. Como ficou o corpo em si. O que tudo que esticou. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês também. Todo o corpo. Como ficou. E pra gente bater um papo. Antes de começar esse vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Que a gente tá crescendo. E quem veio do canal de vlog. Eu dei uma pausa lá. Porque eu não tô conseguindo manter os dois canais. Com o bebê pequeno. Alguns vlogs eu vou postar aqui. Então você que gosta de vlog. Fica por aqui. Já se inscreva. Que aqui é bem vida real também. Acho que uma semana depois do parto. Eu me pesei. De 84. Eu cheguei em 78. Depois. Eu fui pesar de novo. Eu tava com 73. Então. Eu perdi já 10kg. Mas isso. Fazem já umas. 3 semanas. E eu não pesei mais. Depois disso. Eu não tive consulta também. Não quis saber. Não quis ir atrás. Gente. Eu não me importo com o peso. Eu não tô. Na verdade não é que eu não me importo. Eu não estou muito. É atenta com isso. Porque eu tenho muitos outros desafios. Como o bebê pequeno. Pra me preocupar. Do que me preocupar com o meu corpo nesse momento. E gente. Não adianta eu ficar forçando. O meu corpo a emagrecer. Tudo que eu engordei em pouco tempo. Ele levou 9 meses. Pra se modificar. Não é em um mês que eu vou perder 20kg. Me perguntar se eu tô fazendo dieta pra emagrecer. Não gente. Não pode fazer dieta pra emagrecer. Quando você tá amamentando. Quando você tá amamentando. Você tem que comer bem. Não é comer besteira. Mas é comer bem. Privar de comer certas coisas. Você vai acabar ficando sem os nutrientes pra você. Porque tudo que você come vai primeiro pro leite. Primeiro pro seio. Pro bebê. Então eu não tô fazendo dieta. Não é em um mês que eu vou perder 20kg. Se eu ganhei 20kg. 19 meses. Eu já perdi 10. Né. Também porque eu tenho o peso do bebê. Tenho o peso do líquido. Do de dentro do corpo. Da placenta. E tudo mais. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos começar mostrando pra vocês. De cima pra baixo. Que eu vou fazer um tour completo. Primeiro de tudo, gente. O meu rosto. Ele emagreceu muito. Desenchou bastante. E eu confesso que eu gosto mais de antes. De como tava mais inchadinho. Porque aqui ficou mais quadradinho. A minha boca ficou bem mais carnuda. Tanto é que eu consegui ver como é que eu ficaria de preenchimento labial. Uma coisa que eu quero muito fazer. Só que eu não tinha medo de ficar muito artificial. E não. Ficou bem bonito. E agora perdi a boca. Né. Mas ó. Meu rosto foi o primeiro a desinchar. Assim que eu parei. Assim umas horas depois. Meu rosto já tava chupado. Também isso deve ser por conta da amamentação. Né. A gente amamentar emagrece. Né. Muito rápido. Bom. Depois a gente vem pro cabelo. O cabelo. As pessoas falam que você perde muito cabelo. O cabelo começa a cair. Depois do parto. Por causa da amamentação. E gente. A amamentação. É tudo que você come vai primeiro pro bebê. Então. É uma coisa meio óbvia. Que você vai ficar sem vitaminas. Por isso que. Acho que seu corpo já é bastante inteligente. Pra identificar isso. Então. Acho que você tem bastante sede. Quando você tá amamentando. Gente. É uma sede que. O galão aqui de casa. Acaba muito rápido. Porque eu tomo de copão. Assim. O tempo todo. É verdade. Acho que você tem mais fome. E deve ser pelo mesmo motivo. Então assim. Todos. Todos os nutrientes que você come. Vai primeiro pro leite. Que é primeiro pro bebê. E você. Se você não repor. Acaba ficando sem nada mesmo. Então. Se o seu corpo não tem. Quem dirá o seu cabelo. Quem dirá a sua pele. Né. Então. É por isso que o cabelo começa a cair. Porque ele começa a ficar fraco. Também tem a questão de. Quando você tava grávida. Você tinha todos os hormônios da sua placenta. Que não deixavam o seu cabelo cair. Por isso que o seu cabelo ficava bem cheio. Ficava bem cheio. E eu juro gente. Nos banhos que eu tomava durante a gravidez. Eu não via meu cabelo cair. Meu cabelo não caía. Ele ficou intacto. Tanto é que encheu. As pessoas perguntam. Ai. Seu cabelo cresceu rápido. Que eu gravei. Eu acho que mais encheu. Do que cresceu. Porque meu cabelo já tem um crescimento. Ok. Então. Quando você. Ganha o seu bebê. A placenta. Com todos os hormônios. Que mantinha o seu cabelo com brilho. Mantinha o seu cabelo volumoso e sem queda. Eles vão embora. Então volta a ser o que era antes. O cabelo cai sem fios por dia. Além de voltar a ser o que era antes. Todos os nutrientes que você está comendo. Não vai para você. Vai primeiro para o bebê. Então o que sobra vai para você. Por isso que o cabelo fica meio fraco. Quebradiço. Com queda. É por isso que a sua boca fica rachada. Fica desidratada. A sua pele não fica boa. Então por isso que as pessoas falam para tomar bastante água. E em questão do meu cabelo. Eu ainda não senti queda. Pelo fato de que estou tomando vitamina desde o começo da gestação. Desde o primeiro mês. Eu tomo ômega 3. Eu tomo natel. Que é o polio vitamínico para o bebê. E agora eu fui liberada para tomar uma vitamina para o cabelo. Para o cabelo crescer. E para a queda também. Dizem que a queda começa no terceiro mês. Ai dai. Mas o cabelo só começa a cair no terceiro mês. Você vai esperar da três meses para você começar a cuidar. Não é mais fácil você já se prevenir desde o começo. No meu caso eu comecei, pelo menos a vitamina com o cabelo eu comecei agora. No primeiro mês. Imagina se eu tivesse deixado no terceiro. Mas tem outras vitaminas que eu estou tomando óh há muito tempo. Há muitos meses. Então o que eu senti do meu cabelo é que ele não está caindo. O que era para cair. Ele está caindo sem fios por dia normalmente. Aquela queda que as pessoas falam. Não estou sentindo. Eu estou sentindo ele porque ele continua cheio. Eu também não acho que ele está ressecado. Ressecado por causa das vitaminas, por causa do tanto de água que eu tomo. E porque eu continuo cuidando do meu cabelo do mesmo jeito que eu cuidar muito da gestação. Uma vez na semana. Uma vez na semana eu faço um tratamento lá muito bom. Vamos embora. Deixo o cabelo sossegado, respirando durante o resto da semana. Então óh, hoje para você ter uma noção, fazem oito dias que eu não lavo meu cabelo. Oito dias. Lógico que nem a raiz, o cheiro não é muito bom. Não é dos melhores. Mas olha o cabelo como está. Está vendo? Imagina se eu tivesse acabado de finalizar, acabado de lavar. Ele ia estar bem mais bonito. Você está grávida, começa já tomando vitamina. A vitamina para o cabelo, eu não sei se pode. Já, melhor você perguntar para o seu médico. Mas pergunta tudo para o seu médico. Que ele que tem que te prescrever isso. Eu não sou médica, né? Uma coisa que eu quero falar para vocês. É que quando você está grávida, pelo menos eu. Eu meço o tamanho do meu cabelo pela frente. Aqui óh. Quando você está grávida, tem um barrigão. E aí eu uso muito cropped. Por isso que parece que meu cabelo é muito grande. Porque o cropped acaba aqui. Entendeu? Não é uma blusona, um vestido, não é? Não parece que meu cabelo é tão comprido. E quando eu estava com a barrigona, parece que o cabelo, óh. Vamos fazer a simulação. Ele encolhia. Tipo assim. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas aí quando eu ganhei a manuca e saiu a barriga, dá a impressão que o cabelo está maior. Mas eu acho também que ele deu uma crescida durante a gestação. Óh. Ele já está quase na cintura. Então é fato que a gestação ajuda o seu cabelo a crescer. Os meus seios. Eu tenho silicone. Eu tenho 355ml em cada seio. Eu coloquei silicone. Eu tinha 20 anos. Faz um bom tempo, né? Hoje eu tenho 26. E eu não tinha nada de peito. Nada, nada, nada. Só que depois, na gestação, meu peito aumentou. E agora amamentando, meu peito parece que eu troquei de prótese e coloquei uma bem maior. Mas não. É o leite. Eu coloquei a prótese, gente, perfil super alto. Em formato de cone. Que é aquele que é pra ficar bem assim, bem altão, bem na cara da gente. E agora, gente, meu peito, ele sim deu uma caída. Pra quem tem curiosidade pra saber se depois do silicone, na amamentação, o peito cai. Gente, glida é gravidade. O peito cai. Tá bem mais caidinho. Parece até mais natural. Não parece que é silicone. E é uma coisa que eu tô gostando muito. Porque depois de alguns anos, eu comecei a gostar de seio mais caidinho. Eu comecei a achar mais sexy do que aquele seio, né? Inclusive, se eu tivesse oportunidade, assim, de voltar no tempo, eu não teria posto tão grande. Porque eu acho muito grande o meu peito. E eu acho que algumas blusinhas não ficam tão legais na minha percepção de usar. Então, ele aumentou e caiu. Então, ele tá mais assentadinho, assim, sabe? Tá mais natural, tá mais sexy. Gostei. Eu tive muita estria. Muita mesmo na minha barriga. Na verdade, eu sempre tive muita estria no corpo inteiro. Sempre fui muito propícia a ter estria. Porque o meu metabolismo é muito acelerado. Eu engordo com facilidade, emagreço com facilidade. Por isso que dá efeito sanfona, dá silulite, dá estria. Eu tenho muito silulite na bunda, nas pernas, na coxa, no seio um pouquinho. Tinha na cintura, bem pouquinho. Mas o meu medo, na gestação, era encher a cintura. E aconteceu, né? E não foi por falta de cuidado, gente. Eu usei alguns produtos, mas no meu caso não resolveu. Só no final da gestação eu conheci o creme da Michelle Marques, que eu tô usando agora, pra prevenir. Então, eu acho que só não saiu mais estria porque eu comecei a usar esse creme. E agora eu tô usando o creme pra diminuir as estrias. Na gravidez, ele tava muito mais escuro. Então, foi esse creme da Michelle tá diminuindo a tonalidade. Eu usei produto durante um mês, só que o tratamento é de três meses. Então, não dá pra você tirar as conclusões agora, né? Então, eu vou continuar usando o creme. E eu vou mostrando pra vocês como é que vai ficando. Mas eu acredito que vai sumir isso aí, em nome de Jesus, né? Mas é uma coisa que eu não... Não vou falar pra vocês que eu não me importo. Claro que eu me importo, eu não acho bonito isso. Mas são marcas de algo que aconteceu na minha vida e que tá tudo bem. Eu não tenho o que fazer quanto a isso. E eu vou parar de viver, parar de usar minhas roupas, parar de me achar bonita. Não. É uma marquinha. Eu vou me preocupar em tirar? Vou, mas é um processo. Leva um tempo. Como levar um tempo pra aparecer, ele vai levar um tempo pra assumir. As coisas não acontecem de uma hora pra outra. Eu não acho bonito, mas tô vivendo. Eu tenho minha autoestima. E eu tenho minha filha, que é o mais importante de tudo, né? A minha barriga ficou bem mole. Minha barriga tá bem geleia mesmo. Parece uma gelatina. Ela... A barriga era assim, o jeito que vocês estão vendo. Aí era... Eu tinha feito criolipólise antes de engravidar. Na verdade, eu engravidei e eu fiz criolipólise, mas eu não sabia que eu tava grávida. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu tava começando a secar, assim, a ficar bem reta. E eu sempre tive essa minha barriga cortada no meio, por causa do estômago alto. Então tava dando uma amenizada nisso. Que é, o estômago alto embaixo do umbigo era a pochetinha. Tava ficando bem retinho, aí foi quando eu comecei a ganhar o corpo de grávida. E agora, gente, tá mole. Tá aparecendo minha barriga de três meses. Porque como eu não tinha muita barriga, por isso que eu emagreci rápido também, né? Então tá aparecendo minha barriga de três meses. E tá bem mole. Tanto em cima do umbigo, quanto embaixo. E, gente, é uma coisa... Não é que me incomoda visualmente. Tá muito recente pra eu ficar grilada com isso. Só tem um mês. Então eu tô usando calcinha de cintura alta. Mas não só por estética. Não só por ficar mais bonito na roupa. Mas porque eu me sinto mais segura do que eu usar uma calça sem nada. E o negócio parece que tá tudo fora do lugar. Os órgãos tá tudo pulando, assim, mole, mole, mole. Então vai de cada um. Se você gosta de usar cintura, cintura, calcinha de cintura alta. Ou deixar naturalmente. É uma escolha de cada um. E é isso. Eu tinha uma cintura muito fina. Eu acho que tá voltando. Mas é isso, gente. É muito cedo pra ficar grilada com o corpo. O corpo fica... Ai, eu preciso emagrecer. Essas esteiras saem. Calma. Vai fazendo sua parte. Vai cuidando que o corpo vai respondendo. Você tem que respeitar o tempo do seu corpo. Ele levou muito aí pra se modificar. Ele tá se recuperando ainda de todo trauma. Fica um trauma pro corpo, né? Pare. Tanto parte natural como parte cesárea, né? Imagina, sete camadas lá que você foi cortado. Você quer voltar com o seu corpo em um mês? Você tá ficando louca? O resto do corpo, gente, eu tô sentindo muito molenga também. Minha bunda tá mole. A bunda, as pernas tá mole, cheia de celulite. E não tem o que fazer, né? Quando eu for liberada pra poder fazer alguma atividade física, eu vou voltar a treinar. E eu não treinava antes. Eu não fazia alimentação balanceada, nada dessas coisas. Não se prenda no corpo de outra pessoa. Não fica comparando o seu processo com o processo da outra. Porque são corpos totalmente diferentes. Como eu falei pra vocês, eu tenho um metabolismo muito acelerado. O ponto negativo disso são as estrias. Porque eu emagreço e engordo. Emagreço e engordo. Emagreço e engordo. Eu como demais e engordo. Se eu paro de comer, eu emagreço. Aí é muito rápido. E aí, um ponto negativo disso é as estrias. Então nem tudo são flores, né? Respira. Lembra de respirar. Lembra de passar por esse processo. Curtir o seu bebê nesse momento. Que ele nunca mais vai voltar a ser pequeno desse jeito. Nunca mais ele vai querer ficar grudado na teta igual ele que tá agora, né? E o tempo vai passar, gente. Gente, o que você puder fazer pra você, faça. Mas ficar, nossa, desesperada por causa de um corpo, não vale a pena. Não vale a pena. Porque não vai mudar. Aí você vai ficar louca à toa. Porque não vai acontecer nada. Não vai mudar. E eu procuro vestir as mesmas roupas que eu vestia antes. Tô me arrumando, óbvio. Como dar. Quando dar, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Que me ajuda demais. Vocês não têm noção. Eu sei que tem gente que não tem ninguém pra ajudar. Eu sei quando deve ser desafiante. Tirar um tempinho. Mas tenta tirar um dia pra você lavar o cabelo. Tomar um banho gostoso. Cuidar de você. Lembrar que você, além de mãe, você é mulher, né? E é isso. Não vou dizer que tá fácil aqui. Que não tô sofrendo, gente. A amamentação pra mim tá sendo pior do que o parto. A privação de sono também. Mas eu tento olhar pra mim o máximo de tempo que eu consigo. Claro, que a prioridade não é baixinha ali. Mas é isso. E respeitar o processo. Respeitar os processos. Eu foco no que tá mais bonito, por enquanto. Que é o cabelo. Aí eu fico fazendo charme com ele. Entendeu? Deixa a barriga pra lá. É isso, negrinhas. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Outra coisa que é importante dizer. Pra fechar esse vídeo mesmo com chave de ouro. Não se compare com o corpo de outra mulher que acabou de parir. Principalmente na internet. Porque como vocês viram, tem roupa, tem ângulo, tem pose, tem luz, tem tudo. E as minhas fotos é óbvio que eu não vou postar a foto pior. A pior foto, a foto mais que eu não gosto. E tá tudo bem. Porque nem todo mundo faz isso. Aliás, a maioria das pessoas não postam. Que é o Instagram, gente. O feed, principalmente, é aquele algo perfeito. Que são imagens bonitas que as pessoas gostam de mostrar. E é por isso que esse vídeo foi tão necessário. Pra vocês verem que até as minhas fotos pode ser ângulo, pode ser luz. Principalmente a roupa. Eu provei pra vocês agora. Fica em paz. Respeitem o processo de vocês. E respeite seu corpo também. Porque ele fez um lindo trabalho por você. Tá bom? É isso. Fui.